Em primeiro lugar, a par disto tudo, ele casou-se com a mulher dele, chamava-se Ramamani. E ele casou-se com a Ramamani, teve cinco filhos, não sei se não, vou ter aqui as minhas fábulas, mas acho que tínhamos que ter cinco filhos. Sim, cinco filhos. E ela, ela que não percebia nada de yoga, mas ela foi a sua primeira assistente, portanto, ela era o seu espelho, ele praticava e ela dizia-lhe, estás a fazer assim, devias fazer desta forma ou não. E, entretanto, ele começou a experimentar no seu próprio corpo, ou seja, o que eu acho muito bonito no método da Enger é que ele utilizou o seu corpo como laboratório para passar aos outros. Portanto, tudo o que ele passou, ele experimentou no corpo dele. Ele, daí, ele ter inventado, ele ter inventado os acessórios, ele ter inventado os materiais. Ele realmente inventou os materiais para a pratica de yoga. Quais são esses materiais? Vamos falar um pouco sobre o que são os materiais de cadeiras, não é? Até o uso de cadeiras, não sei porque se usa muito de cadeiras, não é? Os materiais foram, eu não sei a história de todos, ainda, mas sei de alguns. Os materiais não foram inventados todos na mesma altura. E foi, ele foi precisando, portanto, foi através do estudo e através da exploração que ele foi ver, ah, eu preciso mais isto, eu preciso mais isto, eu preciso mais isto. O primeiro próprio, foi ele próprio, com as suas próprias mãos. Ele próprio, com o seu peso, ajudava os alunos. Mas o primeiro, 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 ele tinha 19 anos e estava a dar aulas a um senhor com 85 anos e ele não conseguia, das posturas de pé, ele não conseguia manter-se com as pernas afastadas. Por exemplo, o Dita Trikonasana, ele juntava os pés. E então, o primeiro próprio, o primeiro material que ele inventou foi uma vara de madeira, um pau de madeira. Imaginem o Dita Trikonasana, não é? Um pau de madeira, dali daquele calcanhar até ali ao centro do pé e ele pôs esta vara de madeira, posso ver, de 85 anos, conseguir estar assim e não juntar os pés. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Hoje em dia, tens assim essa vara? É, para outras, para outras coisas. Acho que, sim. Eu dispensei essas coisas. Esse foi o primeiro. Pronto. Os que se usam mais são os cintos e os briques. Na realidade, até, mesmo professores que não são instrutores, que não são certificados em garioga, nos seus estúdios, vê-se utilizam muito os cintos e os briques também. Por exemplo, uma das funções do brique é dar-nos altura quando estamos sentados, assim como esta almofada nos está a dar-se altura. Mas, por exemplo, os cintos. Quando ele viajava, em 1960 acho que eu, ele viajava muito para a França, ele dava alas em França e como é que surgiu a ideia do cinto? Ele começou a ver que as pessoas, nessa altura em França, para transportarem as malas, atavam as malas com cintos. E ele pensou, eu também posso utilizar o cinto para atar as minhas pernas. Foi assim. Podia mostrar-vos uma postura. Por exemplo, ah, esqueci. Eu trouxe o cinto e trouxe o brique e ficaram lá ao pé das coisas. Por exemplo, o cinto. Uma postura para abrir o peito. Que é a Urvalanda Goliasa. Onde nós em relação aos dedos das mãos. Para abrir o peito. Nós podemos aglidar o cinto. Quando o cinto aqui nos pulsos. Para manter os braços esticados. E fazemos resistência. No fundo, quando ele criou o cinto, era pensar na resistência. A ação. É uma ação com resistência. Ou seja, a resistência que nós criamos aqui. Para os braços estarem esticados. Para o tronco ganhar extensão e para o peito abrir. É um exemplo. Depois também há o brique. Também há as mantas que também ajudam, não é? As mantas são muito utilizadas. Para fazermos a postura invertida sobre os ombros. Sarvangasana. Não há aula da Engra Yoga que não tenha os quatro cobertores. E têm que ser todos dobrados. Pelo menos eu já fiz algumas aulas. Porque eu sou muito destramelhada. E já tive aulas com professoras que me obrigavam a dobrar a manta. Exatamente, de uma certa maneira. Eu não sei se isso tem alguma influência. Se de facto tem de ser assim. Ou será que é a professora que... Sim. Ou seja, quando nós fazemos o nosso primeiro exame. Os nossos professores veem... Quem está a avaliar normalmente vê se nós formos os quatro cobertores alinhadinhos como se formasse uma parede vertical. Porque tem de ficar aquilo que sou da 1.7. Porque o cobertor serve para... Isso num caso normal. Porque em casos terapêuticos... Em casos terapêuticos... Às vezes os cobertores até não ficam ao mesmo nível. Até ficam desnivelados. Mas isso tem a ver com outras questões. Agora, normalmente... Os quatro cobertores ficam ao mesmo nível. Precisamente utilizamos os cobertores para proteger a zona cervical. Ou seja, aqui a sétima cervical deve estar apoiada. Essa é uma das situações. É um dos objetivos. E outra é para abrir mais o peito. Quando fazemos a postura... Sem cobertor, sem altura... O peito tem tendência a fechar mais. E a extensão do tronco... Portanto, a energia que tem de ter toda para cima... Vai para baixo. E os cobertores ajudamos a subir. Ajudamos a criar essa extensão. Os dois motivos assim... Eu não sei se... Fui clara. Por exemplo, há o bolster. Também usam o bolster. Para fazer posturas... Há várias utilizações do bolster. Mas, por exemplo... Subtavada Konasana. Onde estamos deitados com os pés unidos. Deitados sobre o bolster. Para criar mais extensão do tronco. Relaxamento das costas. Mais abertura do peito. Por exemplo, se é Tubanda Sarvangasana. Com o bolster. O bolster fica aqui na coluna dorsal. Entre as homoplatas. Para trazer a abertura do peito sem esforço. Sem esforço. O coração está suportado. O corpo está suportado. E o peito abre. Naturalmente. Nesse caso. Obliga as cordas. As cordas também na parede. Não é? Sim! Sem... Muitas pessoas que usam as cordas na parede. As cordas podem ser utilizadas para fazer várias coisas também, mas uma delas é a postura invertida sobre a cabeça, sirsasana. Por exemplo, podemos fazer se não temos nenhum caso de terapêutica, ou melhor, se somos saudáveis, podemos fazer a postura nas cordas e devemos, não devemos fazer sempre a postura, pelo menos eu acho que devemos variar, não devemos fazer sempre a postura com a cabeça no chão, mas se temos alguma questão terapêutica, por exemplo, se temos uma hérnia na cervical, também podemos fazer nas cadeiras, há outras formas de fazer, mas uma é fazer exatamente nas cordas. Pomos a corda, não sei se vocês já viram ou não, as cordas estão na parede, pomos outra corda assim a unir duas cordas, a corda fica aqui no sacro, as pernas ficam para cima afastadas e a cabeça fica para baixo, portanto, estamos a fazer a postura invertida sobre a cabeça, mas sem o apoio das mãos e dos braços e sem trazer pressão para o pescoço. Acho que já falamos de todos os próprios, não sei se tem mais algum, Sobretudo, nas suas aulas, usas todos os peitos, tens uma linhagem com todos os acessórios? Depende-se quem está na aula, por exemplo, Viparita Dandasana, que é uma postura que pode-se fazer com cadeira, sem cadeira, com o Viparita Dandasana Bench. A cadeira, por exemplo, é utilizada para fazer o Viparita Dandasana, que é, estamos deitados na cadeira, para fora, e agarramos aqui atrás, as pés estão na parede, para, precisamente, também para abrir o peito, desta postura final, as mãos estão aqui atrás, e as pernas estão esticadas, portanto, a cadeira ajuda a criar a abertura do peito, que temos que ir conquistando passo a passo, a não ser que tenhamos nascido muito flexíveis, e mesmo que tenhamos nascido flexíveis, o Yoga não é um exercício físico, o Yoga é uma junção, é uma prática consciente, é uma prática consciente, quando estamos a trabalhar, um Asana, todos os pontos do corpo estão ligados, e então, e até agora para mim, olha para a sombra, sim, por exemplo, o Viparita Dandasana Bench, que foi um troco que o mestre inventou, que tem realmente, essa curvatura do corpo, natural, pode ser, deve ser utilizado se tiver na alma, ou seja, uma mulher grávida, por exemplo, ou também alguém com problema no pescoço, não fica, se impedindo na cadeira, por exemplo. É correto dizer-se que o Viparita Dandasana é o melhor para curar certas, certas deficiências do corpo? Não sei. Eu, a última vez que estive na Índia, a filha do mestre, disse que um dos erros é as pessoas considerarem que o método da Enger é um método terapêutico. Não é. Mas o mestre foi pioneiro nessa, sim, foi pioneiro nisso, foi pioneiro na... A família não gosta muito que se identifique com o método da Enger é um método terapêutico, mas sim, mas sim, com a invenção dos materiais, não tenho dúvida que... Quer dizer, não tenho dúvida, não sei porque nunca experimentei os métodos todos, para mim, todos os métodos são bons, não é? Mas nunca experimentei todos, cada um tem a sua particularidade e nós devemos realmente fazer aquilo com o que nos sentimos bem, pronto. Agora, sim, eu acho que é mais indicado porque temos esses suportes... Os suportes para ajudar o porto a recuperar a vida. E eu não dou aulas terapêuticas, mas sou assistente do meu professor nas aulas terapêuticas dele e temos casos de pessoas que têm fratura nos joelhos, pessoas que têm hérnias na zona lombar, casos específicos que precisam de mais atenção do que nas aulas regulares. Então, às vezes, não conseguimos dar essa atenção que gostaríamos a todos os alunos quando cada um tem o seu hérnia aqui, hérnia aqui, dor nos joelhos ou qualquer coisa, não é? Outras particularidades do Lehenger? Se posso me refirir a uma, por exemplo, é que normalmente os instrutores usam calções. Ah, é uma pergunta. Mas isso é para vermos com a pena. Uma das particularidades, quem estava na minha aula hoje, o tema da aula que eu dei às 10 horas foi a importância da base, sabes? Sim. Eu digo muito, e nós dizemos muito em garioga, sobe os rótulos dos joelhos, os quatro cantos dos joelhos, não empurras o joelho para trás. E o calção é mesmo para nós vermos exatamente a linha, o músculo, o que é que está a acontecer. E então, depois, ele também inventou esses, e ele dizemos que as pessoas que eu conheço que fazem questão de ir dar aula para calções. Eu não sei se se dá aula para calções. Às vezes. Às vezes. Nem sempre. Fica assim mais escrito nas mulheres, não é? Sim, mas acaba por ser confortável. Eu acho que é muito confortável. Esteticamente, não são muito chiques. Mas, mas é confortável. Outras particularidades, achas que o método vai em garei mais rigoroso? A nível de posturas? A precisão. Eu acho que é a precisão e o alinhamento também. Mas, para mim, é mais o entendimento. É perceber. Quando estou a fazer uma postura, como é que eu faço a postura para beneficiar todos os efeitos da mesma. É mais o entendimento. Por que é que, quando faço, vir a badraça na 2, a postura do guerreiro 2? Por que é que o peso deve estar no bordo externo do pé de trás? Hoje, foquei-se na aula. Porque quando a perna da frente dobra, o peso não deve vir para este joelho. O peso deve estar doseado. Tanto na bola do dedo grande do pé da frente, como no bordo externo do pé de trás. Toda a energia deve fluir. Tanto para o lado esquerdo, como para o lado direito. Ou seja, o alinhamento, sim. A precisão, mas é mais o entendimento. É mais o entender do que a loucura de alinhar. Temos que alinhar o dedo grande do pé com o dedo ninguinho. Varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que não podem seguir aquela linha certinha, certinha. Porque tem, podem ter algum problema físico. Não, não vai perceber. Outras particularidades, voltando um pouco ao que já falamos. Eu fiz a experiência da Eva, com a Anaíba. E, de facto, a aula não era sempre fluida. Não sei se isso é tratado ou não. Agora vamos buscar as mantas. Agora vamos buscar os cintos. Isso faz parte? É ainda assim meio. Depende da aula. Aulas. Depende do objetivo da aula. Na realidade, há, eu costumo dizer isto aos alunos que... que frequentam o meu estúdio em Lisboa, e os alunos que frequentam as minhas aulas, há sim um cuidado, pelo menos tentamos que durante um mês, durante um mês de prática, pensamos, são quatro semanas, tentar abarcar tudo um pouco. As posturas de pé, as flexões do corpo para frente, as backbands, as retroflexões, também as aulas restaurativas. Mas depende se temos, depende se estou a dar uma aula, ou se estamos a dar uma aula, a alunos iniciados, a alunos intermédios... E tu tens essa diferenciação? Tens estas aulas? Tens estas aulas. Eu sei que, por exemplo, falando de certificação em Enger, é mais bom do que o meu professor de Diogo, não é? 3 anos. Sim. Vamos falar de como é que funciona a certificação em Enger. Sim, a certificação em Enger não tem fim. Quer dizer, tem, mas... Que é bom, por um lado, mas é uma decisão também de cada professor. Eu fiz o primeiro certificação, que é o introductory tool, e agora fiz o ano passado o junior 1. Posso fazer o junior 2, o junior 3, o junior... Não, o junior 4 não há. Há o senior 1, há o senior 2, depois há o senior advanced. Pronto, portanto, não tem fim. Só que a formação é exigente. Portanto, a primeira formação que eu fiz para fazer a certificação, logo a primeira, são 3 anos de formação. E o que eu aprendi acima de tudo é que, para sermos professores, temos que praticar, e temos que sermos praticantes, ou dedicados, e lá está-se. Seguindo um bocadinho aquilo que eu disse no início e que o mestre fez, ele explorou o próprio corpo para passar aos alunos. Então, também, quem está aqui que é professor sabe, nós não devemos ensinar nada que não sabemos, não é? Ou pelo menos não devemos. E por isso, e por isso é que o mestre é rigoroso, e por isso é que são 3 anos de formação logo inicial. E exige, portanto, quem fez de júri, nessa altura, foram 2 professores espanhóis, e exigentes, são muito exigentes com a técnica, e se nós, principalmente se nós estamos a pôr em risco o aluno. Ou seja, os exames não são teóricos, os exames são práticos. E depois há uma fase que começamos a ter trabalhos mais para a frente. Mas, portanto, há uma primeira fase durante a manhã, que é uma prática, eles dão-nos uma sequência, nós estamos a fazer aquela prática, eles estão-nos a avaliar. E depois à tarde é ensino, dá-nos umas posturas e nós temos que ensinar. E o que eles estão a ver, mesmo, é se nós estamos a pôr algum aluno em risco. E aí fazem as perguntas teóricas porque param para nos perguntar porque é que estás a fazer assim, porque é que não estás a fazer assim. E eu acho que isso é fundamental. Porque, como eu disse, todos os estilos de yoga são, todos os métodos são bons, são yoga. Eu não sou obcecada pelo método da Enger, adoro a Enger, mas não sou obcecada. Mas o mais importante é fazermos as coisas com cuidado e termos a certeza que quem nos está a dar instruções, quem é o nosso professor, também tem a certeza do que está a fazer. Afinal, é o nosso corpo. E depois, em relação às certificações, é uma opção. Podemos continuar ou não continuar. O continuar acaba por ser interessante para mim porque quando estou a preparar-me para um exame, estou a aprender mais. Estou a avançar mais na prática porque, à medida que vamos avançando na certificação, também as posturas vão sendo mais difíceis. Então, isso é desafiante. Evoluindo a tua prática da Enger, também já foste a Enger. Sim, já foste agora de 140 ao centenário do nascimento do Enger. É uma grande postividade, não é? Ele já tinha falecido. Sim, em 2014, dezembro de 2018, ele faria 100 anos se fosse vivo. Portanto, ele faleceu com 96 anos. E, portanto, eu estive lá. Você foi a única portuguesa que esteve nessas festividades? Sim, fui. É que era por convite ou era por convite? Não, nós inscrevemos e pagamos. Ok. Ok. Portanto, eu estava 1.300 pessoas, se não me engano, de 56 países diferentes e realmente eu era a única portuguesa. Isso foi em Pune? Foi em Pune, sim. E foi uma festa, foram 15 dias e foi uma festa bonita porque praticámos com o filho, com o Prashanta Enger, com a Gita Enger. As aulas foram dadas, ministradas por eles. E, portanto, durante a manhã tínhamos sempre uma prática de asana e pranayama. E depois de tarde, ou era assim uma conversa, como nós podemos dizer agora, entre a família ou entre alguém que era convidado também para falar. A visualização de filmes também sobre a vida do mestre, que também foi importante para mim porque fiquei a perceber melhor realmente quem ele foi. E depois aconteceu uma coisa que foi, a filha, Vita, a Enger, disse que só queria viver até às celebrações do Centenário do Pato. E ela dizia-nos que tinha, que sonhava com ele, sonhou com ele durante o ano e houve uma altura, assim, a meio do ano, que sonhou com ele e disse, eu quero ir para o pé de ti. E ele disse, não, não vais para o pé de mim porque ainda tens muito o que fazer aí. Mas o último sonho que ela teve com ele, ela disse, eu quero ir para o pé de ti. E ele disse, ok, agora podes ir para o pé de mim, mas só depois das celebrações do Centenário. E no último dia, isto parece que estava no programa, no último dia, ela morreu. Portanto, eu estava na Índia, sim, sim, eu estava na Índia, nas celebrações do Centenário do Mestre, estava a ser uma festa linda. E no último dia, no domingo, não, perdão, no sábado, porque no domingo eu ia praticar, um colega meu disse, Rita, já não vamos praticar porque a Gita faleceu esta noite. Portanto, ela queria morrer, no fim, e morreu. E ela tinha 73. E não tinha nenhum problema grave. Ela quis morrer, e morreu. Portanto, também experienciei essa passagem. Porque ela morreu feliz, ela queria morrer. Mas fui lá para festejar as celebrações do Mestre, e depois acabei por assistir a um funeral, indiano, que também foi uma experiência... Isso, o que te alterou na tua vida, toda essa vivência de ir ver o... Estar lá no sítio onde ele dava aulas, era o teu Mestre, e passar por tudo isso. O que trouxeste para cá, quando ieste para cá, quase foram todas as tuas transformações. Resolveste mudar a tua prática, o teu ensino aprendes cá nas tuas aulas? Sim, todas as vezes que eu fui a punha, e agora nesta, eu aprendi mais. E aprendi... Aprendi principalmente que, e isto foi muito a mensagem do Parashantai Enger, que é o filho do Mestre, que para sermos bons professores temos que ser bons observadores. E ele dizia... Don't be photogenic, be mindgenic. Mindgenic. Não sejas... Não sejas... Porque... A história do Facebook, a história do Instagram, a história das redes sociais, e de fazermos as posturas para aparecer, não é? Tirar fotografia para... Não sejas fotogénico, mas ser mindgenic. Utilizá-mente. E não... Don't do, and do, and do, and do... Fazer por fazer. Faz, mas faz com o objetivo. Porque é que estás a fazer? E outra coisa que me ficou muito na cabeça foi uma frase que a Gita disse que foi... Life is like a river. It moves. Nothing can't stop it. Então, o tempo está sempre a passar. E nós temos que perceber isso, não é? O tempo passa e... Às vezes achamos que somos eternos, mas... Não sei. Não somos... Não somos... Este corpo... Nós, eu, a Rita, a tu, Paula, não é? Nós não somos, de certeza. O nosso corpo... Sim. Não vai... Não vai nascer outra Paula igual. Não vai nascer outra Rita igual. A alma... Não sabemos. Também? Sim. Em princípio. Não vai nascer. Não, não é? Fica, mas... Fica, mas... Mas... A vida... A nossa vida é só esta. Temos mais vidas... Podemos ter, mas esta é única. Não é? Isso foi um dos ensinamentos que você disse lá. Sim. Outras coisas são mais... Sim. Pensar de uma forma... Igual. Mais interior ou o que tu consegues transmitir nas tuas aulas? e acho que vou conseguindo sim, vou conseguindo mas assim que cheguei comecei logo a trabalhar muito também é uma coisa esta conversa não é sobre o que é ser professor de yoga, é sobre a Rita mas realmente os professores de yoga têm que ter tempo para praticar e têm que ter tempo para estudar e para lá está para digerirem tudo isto que vão aprendendo para depois passarem ao aluno eu quando cheguei comecei logo a praticar muito e eu ainda estou a digerir as coisas com o tempo e às vezes há coisas que e daí ser interessante esta história do Matt Dengert ser exigente ao nível da formação eu lembro-me perfeitamente de aprender algumas coisas há 6 anos atrás e agora rever como tudo como quando lemos um livro há 6 anos atrás agora vamos ler o livro outra vez e vemos o livro de outra forma e agora rever e ver que foi bom rever é bom esta história da repetição é bom ouvir-nos é bom não pensar ai que seca lá está o professor outra vez a dizer pressiona o gordo externo do pé de trás no chão é bom ouvir esta repetição porque sempre cada vez que vamos para o tapete aprendemos sempre alguma coisa nova nunca é igual nós todos os dias estamos em frente o nosso corpo todos os dias está em frente porque é que recomendarias o método de Enger em relação aos outros métodos porquê? sobre os outros eu não posso falar muito não sou especialidade agora conheço alguns métodos mas sobre o método de Enger é um método lógico e é um método sequencial é intuito para mim é inteligente tem lógica tem sequência se o objetivo da aula é fazer uma aula de retroflexões backbends começamos de uma certa forma fazemos um aquecimento entre aspas há uma linha há uma sequência fazemos determinadas posturas para depois chegarmos a meio da aula ao final e fazermos algumas backbends estamos a falar de beginners ou de alunos mais avançados esta lógica esta sequência e o facto de haver parece-me que há mais cuidado com a questão física com esta questão de alusão com esta questão de podermos utilizar os materiais para minimizar o material atenção que o material os materiais não são utilizados por exemplo se estamos numa aula se nós fazemos paschimottanasana e se tocamos com as mãos nos pés mas o colega do lado utiliza o cinto o facto ou seja o material não é utilizado ou seja eu não estou a utilizar o cinto porque eu sou mais ou menos flexível que o colega do lado eu estou a utilizar o cinto para manter as costas direitas se eu agarrar os pés eu vou ficar assim para manter as costas direitas então eu preciso do cinto mas o trabalho é um trabalho progressivo ou seja acho que é um método onde é mais difícil nos lesionarmos porque é feito com mais consciência e podemos utilizar os materiais e os materiais são utilizados para termos uma perceção tátil também para nos dar a indicação de onde é que o nosso corpo deve vir quando utilizamos o material pelas questões estratégicas também como falamos mas não como bengal e isso é uma coisa que a Gita disse muito este ano em Porto não como bengal não utilizar o agora eu tenho ali aquela bengala o cinto e eu não vou passar dali eu agarro o cinto e não vou mais além é perceber o que é que nós temos qual é o espaço que temos que criar no corpo quais são os movimentos que temos que fazer quais são as ações que temos que fazer para criar mais espaço nos órgãos internos e entrar um bocadinho mais além pelo pensar no cinto penso que já te perguntei mas penso que não é engarar sempre os iniciados há essa diferença não é? porque tu tens aulas de iniciados de médios que nos outros tipos de obras que provavelmente não acontece tanto não sei se nos outros não sei sim perco não sei mas sim mas penso que não é engarar mais essa tecnologia de alfa beginner e depois que bom do beginner e depois que os outros melhor consegues acompanhar vários tipos de pessoas estudados no seu assim mal e isso é para ter a precaução do tipo de posturas que fazem um pouco consciência para começar pela raiz perceber portanto que nas aulas dos beginners o foco é quase sempre é quase posturas de pé sempre perceber como pôr os pés no chão perceber as posturas sentados já são posturas mais intermedias do que as posturas de tempo e por exemplo no método de Ayenga as técnicas de respiração para a Nayama só são aplicadas depois dos alunos praticarem dois anos porque precisamente porque há um espaço interno que tem que ser criado antes de começarmos a utilizar os métodos de respiração mais específicos não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para alguém pedir alguma pergunta específica não sei se alguém quer dizer se é chavarenga ou que queira perguntar a Rita sim eu queria não eu tenho também uma parte mais espiritual mais emocional não é só assim alinhamento e eu percebo e também existe uma relação entre mestre e discípulo guru e discípulo das outras tradições de yoga ou é mais professor e aluno tem uma componente espiritual também mas depende do que é que nós consideramos componente espiritual não só alinhamento sim tem sim 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 o professor ainda normalmente dá mais instruções ao nível anatómico do que abre o chakra faz-me entender porque as coisas estão ligadas mas talvez é aí que se calhar as pessoas pensam como é que a ingra não é espiritual mas é um percurso lá está nós só chegamos a esse esse nível depois de passarmos pela fase mais terra mais anatómica as indicações mas é pertinente mas é pertinente a questão sim há quem também que agradece muito o médico o médico muito militar não é? talvez por isso para o alinhamento sim mas porque o que eu sei é que o mestre Enger era rigoroso ele era simpático afável mas era rigoroso precisamente porque ele não queria que ninguém se magoasse e porque quando ele aparece e quando vemos vídeos no YouTube ele é mesmo ele próprio tinha assim uma postura militar e depois no ocidente transformaram um bocadinho porque há muitas pessoas no ocidente que querem ser a Enger querem ser o mestre a Enger como acontece com outras personalidades não é? que querem copiar e essa cópia do militar não é não corresponde à realidade mas há eu não me identifico eu não me identifico eu não me identifico a essa é impressionante a minha vida e por isso não parte da pergunta assim é interessante é mais a relação professor-aluno sim é sendo que sim mais nós professores é que temos a devoção pelo nosso mestre mas há não foi o meu caso mas há alguns colegas meus alguns colegas que levam que já levaram alunos lá ao instituto do A Enger em Pune para praticarem lá também para dar a conhecer o nosso grupo mas sim é mais a relação professora-aluno mas tu nas tuas alunos tentas que os teus alunos conheçam o nosso grupo está aqui o malo na minha desculpa lá tenta que os teus alunos conheçam eu não gosto de que o foco esteja só em mim eu gosto de esperar tentas nos teus alunos que os teus alunos conheçam o meu bom é juntarmos tudo não é é conseguirmos juntar tudo eu acho que sim não sei está aqui algum professor que não seja a Enger está aqui algum professor de obra que não seja a Enger aqui que método é que tu dás eu pratico Satyananda Satyananda uma Shivananda Satyananda então a questão que ela colocou e o há aqui outra pessoa Shivananda também na sala acho ela colocou uma questão ó João vá ela colocou uma questão para o enraizamento para a pessoa se enraizar o método da Enger será o mais adequado ou todos os outros métodos o que é que vocês acham o método da Enger é bom de certeza agora em relação aos outros não sei porque o facto o facto é tu é bom porque eu gosto que as atenções se espalhem pela sala é assim lá para a Shivananda não há vontade de tudo não dou mas não afirmei-me no Shivananda eu acho que naturalmente todos os métodos focarão à sua maneira o enraizamento porque se não haveria escolas de olhê pensávamos todos como os balões a subir nas nuvens mas o filho não estava por exalado nenhum agora se calhar o método da Enger como abordagem mais através do corpo físico vai enraizar assim por exemplo se vocês virem o Shivananda se calhar atrás eu lembro sempre quando fiz o ATC na Índia dizia quase tinha lá escrito serve não quase que era serve love give putify meditate realize não me lembro de cor e o Vigude do Vigude pronto o Vigude o Vigude a Aigas de Sadhana portanto isso será digamos a forma de enraizar mais focada na parte espiritual do que propriamente na parte física que será uma sequência de asanas quase que é focada muitas vezes em vocês façam isto para aí de qualquer maneira porque a gente quer sentar-se a meditar e a respirar eu acho que os dois ligam mas de certeza que quando os pés estão enraizados na terra é mais ground não é? ou seja a nossa mente está mais focada e mais concentrada às vezes a nossa mente é uma panóplia de informação e quando a mente está mais agitada temos muita informação cá dentro e não conseguimos priorizar e focar-nos apenas numa questão e esse enraizar esse sentido dos pés na terra esse trazer a energia dos pés para as pernas das pernas para o tronco coluna vertebral e abrir o peito dessa forma quando estamos a abrir o peito estamos a encontrar cá dentro o que realmente me interessa a trazer o foco para a nossa mente portanto de certeza que este método é bom para até hoje até aqui agora até aqui é bom já temos uma pessoa e percebeste sim mas não há nada como praticar como experimentar a teoria é 1% a prática é 99 99,9 a teoria e a prática é bem diferente não sei se queres compartilhar alguma coisa do tempo que eu te conheço a professora estava só estava só ouvir e escutar mas o meu primeiro livro de yoga foi o Light Town Yoga ainda nem pratiquei yoga e comprei uma versão brasileira já há muitos anos é um técnico é e hoje em dia é o livro que eu tenho lá e depois de ouvir inclusive a Paula já fez aulas minhas e eu acho que sou mais hangar do que pensava principalmente pela descrição pela exigência no alinhamento e pelo uso de alguns materiais principalmente se calhar de uma forma errada para ajudar as pessoas para porque tu no teu método tens várias iniciantes e eu gosto de juntar toda a gente ok a forma como eu ensino yoga o propósito da postura é mais importante do que visualmente chegares lá ou seja se a consciência estiver lá pode chegar aos joelhos ou pode chegar ao canal das pernas pode chegar com a planta das mãos ou chão mas se a consciência estiver lá eu não vou dizer que está errado cada pessoa tem a sua anatomia cada pessoa tem as suas vivências resultado não posso vir a uma pessoa de 80 anos que é uma pessoa de 20 a mesma exigência e então uso muito os tijolos para fazer com que as pessoas por exemplo se sintam sim 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 e lá está a prática não é para fora é para dentro é interna não é para embora atualmente está um bocadinho para fora raramente hoje tive uma pessoa a experimentar hoje de manhã fiz uma aula tive uma pessoa a experimentar e a pessoa não conseguiu puxar os olhos o mão sempre olhando para lá nem no relaxamento nem na parte do praniano não e por acaso está ali muito bem estava se a comparar de todas acho que está bom e o propósito do yoga não é esse o yoga é uma prática muito pessoal muito interior e aí eu noto muito isso estou muito para fora não sei se é por culpa nossa também um bocadinho mas sim posso ir antes é um bocado a nossa forma de partilhar as coisas podemos falar do livro do Aya do Aya do Aya do Aya do Aya sim eu disse Pranayama ou seja que vinha a seguir ao Asana que é uma técnica pranayama é técnica de respiração específica mas durante a aula vou dando a instrução respiração nasal durante os dois primeiros anos normal depende da maturidade também das pessoas mas por norma estás a falar por exemplo dos bandas todo esse apareciso sim sim mas ou seja eu vou dando indicação da respiração durante a aula não está nem para ver aquelas exercícios que vocês vai ficar assim mais avançados não 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 acho que queres falar do livro Light on Yoga que é o livro quase do Aya Sim, Leitonhavel, foi o primeiro livro que ele escreveu. E é um livro técnico, onde estão as posturas, a explicação, como fazer, os benefícios. E só mais uma, o que é que fazes para partilhar este evento, a prática do Anhangar, se é que tens um local em Lisboa, não é? Sim, tenho um estúdio em Lisboa, na Graça. Se conhece em Lisboa, o meu estúdio fica na zona da Graça. E dou aulas nesse estúdio, dou aulas também numa junta de freguesia, que é da mesma área, dou aulas a crianças, porque depois não sou só professora da Anhangar, também tirei uma formação de Yoga para crianças e dou aulas a crianças em escolas. Isso é giro, e fica-se o método da Anhangar com as crianças ou é diferente? É diferente. Eu dou aulas a crianças dos três aos seis e dos sete aos doze. Dos sete aos doze já se podia aplicar. Já se podia aplicar. Mas a cultura é outra. Na Índia, com sete anos, em Pune, no Instituto, no sábado de manhã, uma aula muito rigorosa, muito rigorosa. Muitas calorias as crianças perdem. Muitos saltos. Muitos vinaça. Nada de materiais, claro. Mas muito dinâmico. Mas aqui no ocidente, nas minhas aulas, eu tento começar a introduzir assim mais a parte filosófica também, a brincar e fazer uma aula mais dinâmica. e começar, já estou a começar a aplicar um bocadinho no método, mas não dá, não dá. Não dá para aplicar. Tem que ser muito rigorosa. Tem que ser o que tem que ser. Sim, eu não tirei nessa, mas tem que ser. Pronto, e dou aulas em festivais também. E organizo desde o ano passado um retiro, que fica aqui mais perto, na zona de Coimbra. Este agora já está praticamente cheio. Vai ser 20, 21, 22 e 23 de junho. E depois 28, 29, 30 de junho. Portanto, é um retiro, mas não é. É um retiro, mas o nome chama-se Yoga na Aldeia. Não é bem um retiro. Por quê? Não é um retiro, nós estamos numa casa e fazemos Yoga na casa, ou temos um Dome, ou um espaço para fazer Yoga. É o Yoga na Aldeia porque temos rio. É na terra do meu pai, então eu falo assim com muita, porque adoro aquela terra. Chama-se Porto da Balsa. Fica ao pé de Coja, Coja, Piodo. Fica muito perto. Então temos rio, caminhadas. Portanto, é o Yoga na Aldeia. E fazemos atividades também na Aldeia. Não estamos ali só fechado na prática de Yoga. É muito interessante. Pronto. Mas tens um blog também, não? Não tens um blog? Não uma página? Eu tenho... O que é que eu tenho? Instagram? Facebook? Ah, ok. Site? O Site. O Site, não é? E a Rita, a Enga Yoga. Não, ainda não é. Vai ser, mas ainda não é. Porque o meu estúdio, o meu estúdio... Está em vez de se chamar a Enga Yoga todo o processo de... Mas não se chama ainda Enga Yoga. O Site é www.ritapareirayoga.com Mas eu tenho aqui uns flyers. Por acaso estes que tenho aqui... Eu trouxe uns em Português e uns em Inglês. Os em Português já dei todos. Mas tenho aqui alguns em Inglês, se quiserem. E ficam a saber mais... Ficam a acompanhar-me a saber um bocadinho mais. Também nas aulas em Inglês? Também. Normalmente as aulas... Eu dou as aulas em Português, mas se tiver algum aluno que não entenda de todo Português, eu faço a tradução. A zona onde eu ouvivi é uma zona que tem agora cheia de turistas. A zona do centro de Lisboa. E já cheguei a dar mesmo aulas em Inglês porque a maior parte dos alunos eram estrangeiros. Mas sim, mas duro. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Sim. E também tens um professor cá em Português. Sim, sim, sim. Ah, sim, 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 sim. É o mesmo professor com quem eu conhecei. Billy Corard. É o professor sénior americano que vive em Lisboa. Sim, 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 sim. Acho que é o mais conhecido, ou o mais sénior, se calhar. Mas agora há a primeira portuguesa sénior, que é Inês Florejoz. Sim. Ela dá aulas em Sinta. Ah, hum. Pronto. Mas sim, ele é o mais... Ele bem viveu em Portugal, casou-se com uma portuguesa. Pronto. Tem filhos em Portugal e então eu fico aqui em Portugal. Sim. E é o meu professor, sim, é o meu professor com quem eu faço aulas regulares. Depois faço aulas também com outros, alguns workshops com outros professores. Há um professor muito bom da Engar Yoga, que é o Christian Pizarro. Um muito bom professor também. E outro professor com quem eu faço muitos workshops, por acaso aqui no Porto. No Porto há o centro da Engar do Porto, não é? Sim, há o centro da Engar no Porto. Portanto, quem vive no Porto e não tem como ir a Lisboa, pode praticar. Mas também há outro centro que tem a Engar. Há uma colega aqui no Porto, que é a Luisa Geraldes. Que... Pronto. Que ela é... Ela é... 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 Com a Luisa. Ah! A Luisa. A Luisa. Recomendo. 100%. E... Ah, e eu estava a dizer que o outro professor que me segue muito nesta parte dos exames é o professor Pati Elizardi, que é espanhol. E pronto. E pronto. Obrigada. Obrigada. Se quiserem ficar aqui. Deem aqui depois nos esperemos. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Este... Este... A CIDADE NO BRASIL